Já viu a estrela de Davi? São dois triângulos, um virado para cima e outro para baixo. Seis pontas. Trava número seis tem a ver com esse equilíbrio e aquilo que está em cima está embaixo também. Vamos ver? Bem-vindo ao Filosofando no Jinshinjutsu. A gente vem falando de cada uma das travas de energia. São 26 travas ao todo. Temos vídeos aqui se você quiser conhecer a localização de cada uma das 26 travas. Mas depois, a cada quinta-feira, a gente aprofunda, conhece melhor o que essa trava significa. As travas unidas, elas formam fluxos de energia que a gente vai tocando como uma coreografia de mãos para ajudar a equilibrar o corpo, a mente, pelos fluxos que andam dentro do nosso organismo. Mas cada uma dessas travas, individualmente, ela já tem uma função própria. Ela representa algum tipo de energia, tem uma conexão com a astrologia. E também, essa trava em si própria já vai ajudar a equilibrar, harmonizar muita coisa no seu organismo e nas formas de pensamento. Nós já estamos na trava número 6. E como eu estava falando logo ali no início, o 6, a gente pode relacionar com o símbolo daquela estrela de Davi, que temos dois triângulos, um virado para cima, outro para baixo, os dois iguais. São seis pontas. Mas, além disso, são dois triângulos. Um voltado para o céu, o outro voltado para a terra. A trava número 6 tem essa função de fazer a mediação, o intercâmbio entre o que existe no universo, poder chegar até nós e tudo que a gente está produzindo, vivendo, vibrando aqui na terra, poder retornar lá para cima. E a primeira coisa que a gente logo vê que tem essa relação de descida da energia e retorno dessa energia para cima, é a respiração. Se você vem acompanhando os vídeos, espero que sim, se inscreva no canal. Você já deve ter visto um vídeo onde eu explico que a energia desce pela frente do nosso corpo junto com a expiração e ela retorna por trás do corpo na nossa inspiração. Assim, os dois triângulos, expirando para baixo, inspirando com o triângulo que vai para cima, nós estamos atualizando esse equilíbrio, esse intercâmbio. Então, nós podemos dizer que essa trava número 6 tem tudo a ver com respiração. E qualquer uma questão que a gente tenha conectada com respiração. Pode ser falta de ar, pode ser uma bronquite, pode ser um resfriado, tudo que é ligado com pulmão, respiração. Então, a trava número 6 vai nos ajudar. Também, ainda falando desse equilíbrio e mediação de cima para baixo e de baixo para cima, a trava número 6, por essa condição, ela ajuda muito no equilíbrio. A gente tem que lembrar sempre que equilíbrio não quer dizer uma coisa fixa e parada. equilíbrio é quando a gente pode mobilizar de um pouco mais para um pouco menos e ir dosando vários lados, vários sentidos para encontrar essa harmonização, esse equilíbrio. Eu sempre uso o exemplo do caminhar. Equilíbrio não quer dizer eu ficar estático parado com os dois pés juntos. Equilíbrio é eu poder caminhar. E para eu caminhar, um pé sai do chão, vai para frente, o outro começa a sair. Cada hora é um dos pés que está em maior equilíbrio ou com maior peso. É assim que a gente anda para frente. E a trava número 6 é exatamente isso. O equilíbrio não estático, mas a movimentação, a respiração, que permite que a gente sempre reencontre equilíbrio na vida e no corpo físico. Como, por exemplo, quando a gente está muito tonto, a trava número 6 vai ajudar. E quem tem labirintite também? O próprio nome que a gente dá no Jin Shin Jiu Tzu para a trava número 6 é o equilíbrio, o discernimento. Porque quando a gente tem a mobilização e faz a mistura de um lado com o outro para mover adiante, a gente tem uma clareza maior da vida. Até mesmo se a gente pensar na política hoje em dia, aqui no Brasil, mas no mundo todo, com tanta polarização, isso cristaliza de um lado ou do outro. Quando a gente pode equilibrar estes dois extremos, a gente dá movimento. A gente cria a possibilidade de ir equilibrando a vida, nem muito ao céu, nem muito à terra. Isso traz discernimento para melhores escolhas, para melhor visão do que vem adiante. E mais uma vez, é muito curioso a gente procurar aonde essa trava número 6 se localiza. Vamos ver agora direitinho onde que você pode tocar essa trava. A trava número 6 se encontra no arco plantar, que é aquela curvinha que temos no pé, bem na borda entre a planta do pé e a lateral. Como você viu, de novo, nós temos a trava número 6 lá no pé. E ela ajuda a tontura, ela ajuda o equilíbrio do corpo. O equilíbrio até faz sentido, porque os pés precisam estar bem apoiados para a gente ter equilíbrio. Como tudo que diz respeito a equilíbrio tem a ver com a trava número 6, o centro do corpo, que é a metade desse corpo, também vai ter uma certa relação com a trava número 6. Assim, o nosso estômago, a nossa digestão, também pode ser acionada, harmonizada, quando a gente toca a trava número 6, ou quando a gente faz o fluxo conectado com essa trava número 6. E logicamente, se você está com alguma dor na sola do pé, principalmente se for ali na curvinha do pé, a trava número 6 precisa ser cuidada e fluir melhor a energia por ali. Como vocês já sabem, eu sou astróloga também, e gosto sempre de lembrar a relação do Jin Shin Jiu Tzu com a astrologia. Cada signo está ligado a algum fluxo de órgão. Eu tenho vídeos aí, é só você procurar. E cada uma das travas de energia tem uma relação com os planetas. No caso da trava número 6, a relação dela é com o planeta Vênus. Vênus é harmonia, é equilíbrio, é troca harmônica daquilo que eu sou com o mundo lá fora, a boa troca de informações, o bem-estar. Então, realmente, se eu tenho uma respiração saudável, se eu estou fazendo uma boa conexão do que vem do universo poder chegar até mim, utilizar isso e retornar de volta, eu estou em harmonia, eu estou em paz, como o bom planeta Vênus gosta de ser. E vamos então ver as relações e onde você pode tocar para ajudar essa trava número 6. Logicamente, só colocar os dedos ali na própria trava sempre ajuda. Mas eu também gosto de fazer a relação com a mãozinha. Sempre te explico que existe uma relação muito forte de cada um dos dedos corresponder a dois fluxos de órgão. E também, cada um desses dedos tem uma relação direta com algum padrão emocional. Aqui temos a preocupação, o medo, a raiva, a tristeza e o nosso esforço em dar conta de tudo. Isso é genérico e tem muitas outras relações também. Mas cada um dos dedos também será relacionado com alguma trava. E no caso da trava número 6, o dedo que ajuda será o dedo médio. Bem, tudo é equilíbrio, metade. Trava número 6 é isso. Então, vamos lá. Apenas segure o seu dedo médio com a outra mão. Não precisa apertar. E solte os seus braços, a sua mão relaxada no seu colo. E depois você pode fazer o mesmo com o outro dedo. Tente ficar pelo menos uns dois minutinhos em cada dedo. E você pode fazer logo em seguida ou fazer o outro dedo no outro momento. Agora que a gente já relaxou um pouquinho segurando o dedo médio, vamos fazer o fluxo da trava número 6. Mas antes da gente fazer o fluxo, eu vou adorar que você me deixe um like aí. Pra mim é muito importante. Lembrando, como a gente já viu na semana passada com a trava número 5, existe um fluxo só que vai tratar da trava número 5, 6, 7 e 8. Na semana passada, nós já iniciamos esse fluxo no pedaço que ajuda muito a própria trava número 5 da semana passada. E agora nós vamos fazer esse trecho mais o pedacinho que vai ajudar a trava número 6. Vamos lá? Numa posição relaxada, coloque a sua mão esquerda na trava 15, ali na virilha esquerda. E a mão direita começa tocando o lado interno do calcanhar direito, a trava 5. Encontre uma posição confortável, se recoste. E quando fizer sozinho, lembre-se de ficar por volta de um minuto em cada posição. Solte os ombros. Respire. Então a mão esquerda sai da virilha e agora vai direto para o dedo anular do pé direito. A mão direita continua ali no calcanhar direito também. Toque com suavidade o seu dedo, sempre lembrando que os braços têm que estar relaxados para a energia fluir e alcançar, acionar o ponto que você toca. Então depois de um minuto a mão direita sai do calcanhar e vai finalmente tocar a trava 6 no côncavo ali do pé, no arco plantar do pé direito. Lembre-se sempre de respirar e fique por um minuto nessa postura também. Se você quiser fazer para o outro lado, basta retornar o vídeo e agora fazer como um espelho. Você tocará todos os pontos do outro lado. Deixe aqui seus comentários, experimente por favor e me conte que sensações você tem quando aplica o ginshi em você mesmo. Busque sempre o equilíbrio. Lembrando que é um mix de extremos que se mesclam e podem permitir que a gente inspire e expire em qualquer situação. Te aguardo na próxima terça o tema da semana, a trava número 7. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto